E outra notícia boa, Curitiba registra valorização em todos os 75 bairros nos últimos três meses. Isso provoca um impacto no valor dos aluguéis aqui da cidade. O maior crescimento foi registrado no Rebouças. O repórter Runa Perotti tem mais informações. Este é o sétimo mês consecutivo de aumento nos preços dos novos contratos de aluguel aqui na capital. Em comparação com janeiro, a alta foi de 2,56%, com preço médio de R$ 38,30 por metro quadrado, um recorde. Bairros como Cabral, Rebouças, Bacaxiri, São Francisco e Cristo Rei fazem parte da lista de 29 regiões com aumento no valor. Os dados são do índice de aluguel Quinto Andar Imóvel Web divulgado nesta quarta-feira. Os imóveis de dois quartos se destacaram em fevereiro, com aumento de 3,35% em comparação com janeiro. No último mês, o preço do metro quadrado desses imóveis foi de R$ 35,71, uma alta acumulada em um ano que chegou a 23,71%. A análise abrange uma ampla gama de áreas residenciais na cidade e destaca uma tendência de crescimento nos preços dos imóveis em todos os segmentos. Segundo esse indicador, a alta acumulada em 12 meses chegou a 22,53%. É um patamar superior ao registrado nas outras cinco cidades analisadas pelo indicador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Ainda de acordo com a pesquisa, a valorização dos imóveis aqui em Curitiba reflete uma demanda contínua na cidade, impulsionada por uma combinação de fatores que inclui o aquecimento do mercado imobiliário neste início de ano. Obrigado.